Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser, e aliás, queria isso, vocês não tenham dúvidas. Então, gente, vamos a mais um babado, a mais uma resenha aqui no Baixo Clero. Vamos falar aqui, gente, sobre uma pessoa que mente que nem sente, que gosta do balaco, vamos falar aqui da portiça de Itaubaté. Quem é portiça de Itaubaté, gozinha? Mentirosa de Itaubaté, grávida de Itaubaté, bunda de pano de Itaubaté, rica de Itaubaté, fitness de Itaubaté. Oi, gente, é tanto adjetivo que a gente até esquece. E lembrando, gente, que ela tem ódio de quem entra lá no direct dela, lá no Instagram, e chama ela de rica de Itaubaté, gente. Diz que a mulher fica uma fera, ela bloqueia assim em dois tempos. Então, bora falar dela aqui, gente, o babado que eu vim trazer aqui pra vocês? Vou dizendo logo, você sente que o babado é forte. E outra coisa, gente, deixa eu falar mais um negócio pra vocês. Quando vocês comentarem aqui, se os comentários desaparecer, não é as moderadoras e nem eu, é o YouTube, tá bom? Então, deixem os três, quatro comentários, que eu acho que algum aparece, né? Mas, então, bora aqui as nossas resenhas. Gente, mas tem, o YouTube tem que dar um jeito nisso, né? Ninguém merece ser comentado e o comentário não aparecer. Então, a Gabi, gente, vocês sabem que ela foi pra um evento, né? Lembrando que ela não faz nada oculto, porque ela é mentirosa, né? Nem escavando a bate-palma. Pintou o cabelo, as pontas do cabelo de roxa. Ela ia fazer um suspense, na verdade, o suspense dela não serviu de nada. Que todo mundo ficou sabendo, né, gente? Então, ela, gente, ontem, nesse evento, ela tava com um rapaz, que ele tem mais de 400 mil pessoas acompanhando ele lá no Instagram. É um tal de Lucas. E ela tava toda prosa pra cima do homem lá nesse evento. E vocês sabem que ela não pode ver homem, né? Que ela fica toda fresca, fica toda saída. Ela não respeita nem o marido das... Não vou dizer amiga, porque ela não tem amiga, né, gente? Ninguém aguenta uma pessoa daquela. Então, vocês lembram também que ela deu bunda canasca dentro da piscina, mostrando a peixereca, o marido da amiga? Vocês lembram? E antes disso, teve um bafafá que a amiga deixou. Amiga, entre aspas, deixou o marido por causa dela? Você lembra também disso? Pois é. E esse Lucas, gente, ele tava descendo a escada com a Gabi de mãos dadas. Ele postou até nos stories. Mas eu não tô sabendo de nada, não, gente. As meninas me mandaram esses stories e eu achei babado. Será que ela tá fazendo isso? Pra tampar o babado, né? Do velho da lancha, será? Daquele barrigozinho que saiu lá onde ela tava do outro lado do Brasil? Aquele que saiu nas fotos. Será que ela fez isso, gente? Pra tampar o bafafá, será? Não duvido. Mas, gordinha, será que ela não tá ficando com esse rapaz? Pode também, gente, né? Pode tá ficando. Eles estavam de mãos dadas. Descendo a escada lá do evento. Lembrando, gente. Lembrando que o John John está comentando nas fotos da Gabi. Lá no Instagram dela tem as fotos dela e da neném, né? E ele tá comentando. Não sei o que, nossa filha. John John, você tá querendo biscoito. John John. Mas não se preocupe, não. Que mais cedo ou mais tarde, vocês vão voltar. Não vai ser agora, mas vocês vão voltar. Então, gente, parece, né? Ou ela quis abafar o caso que ela tá com esse Lucas. Será que o velho da lancha deixa, gente? Tem que deixar, né, gente? Aí eu fico me perguntando assim comigo. A pessoa, gente, mente que nem sente, mente que a bunda bate palma, mente até deseja, chega? E quando ela fala uma coisa, uma verdade, não tem quem acredite, né? Porque a pessoa mente demais, se contradiz demais. Lembrando, gente, que eu fiz uma resenha aqui no canal. Que foi o Alex, viu, gente? Que deu um pé no bumbum dela. Foi o Alex que não quis mais. Cansou, né? Cansou de ser de golô de estimação. De ser pau-mandado. De ser empreguete. De ser faxineira, né? Tudo isso o Alex cansou. Porque ele tava fazendo tudo isso, gente. E até onde eu tô sabendo, não só ele, mas o Amaracujá também. Ele fazia. Pra Amaracujá. É complicado essas coisas, gente. É muito complicado. E outra coisa. O Alex viu que a mamata tava acabando, né? Também. Se juntou útil com o agradável. Viu que a mamata tava acabando. Pena que a gente quer, né? Foi ciscar em outros terreiros, né, Alex? Procurar outra... Uma coroa, né? É, gente. Muita gente não sabe, mas o Alex sempre gostou de coroa, gente. O Alex, desde novo, que ele sempre foi... Arrumou mulheres que bancavam ele. Principalmente essas mulheres mais velhas, né? Algumas... Ele não quer gente que não esteja estabilizado, gente. Ele quer gente que tenha dinheiro, né? Pra bancar, pra andar num carro, pra ir pra hotel, pra motel. Pra viajar. É o que eu sempre falo. O Alex, ele tem preço. Ele não tem valor. E a pessoa que não tem valor, gente, é triste demais. Que é o caso do Alex, né? Então, gente. A Gabi... Estava cheia de intimidades com esse tal de Lucas. É. Cheia de intimidades com eles. Com ele. Será que tão ficando, gente? Ou será que ela tá fazendo tudo aquilo justamente... Ou então tá usando o rapaz, né? Pra abafar o caso lá do... Do homem lá nas fotos dela. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários, gente. O que vocês pensam sobre isso? Porque é babado, né? Eita por cima de eita. E outra coisa, gente. A mãe do Alex, eu não sei se vocês viram uma resenha que eu fiz. Ela não tolera mentira não, viu? Se afastou da Gabi, mas fala, né? Oi, tudo bem? Por educação, mas se afastou. Não quer amizade, né? Cumprimenta por educação. Caiu na real, né, gente? Ainda bem que essa não caiu na lábia da Gabi. Porque aquela Gabi, gente... Mente que nem sente. Mente que a bunda bate palma, né? Ai, ai. Sei não, viu, gente? Pois é isso. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos. E lembrando, gente, que esse rapaz, esse Lucas, não é o que tava lá com ela fora do Brasil, não, viu? Não é, não. Aquele ali já era um coroa. E esse Lucas é novo ainda. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí